Olá, gente! Tudo bem? Hoje eu vim trazer com vocês, trazer pra vocês o meu open box do ciclo 15 de 2021 da Natura, aquela revista com a capa do Luna Confiante, né? Vim trazer aqui pra vocês. Vocês vão ver que tá abertinho aqui do lado, porque eu abri só esse canto pra puxar, né, a revista do ciclo 17 de 2021, que inclusive já gravei o vídeo pra vocês. Pra você que já assistiu, muito obrigada! Pra você que ainda não assistiu, vou deixar o link aqui embaixo pra você clicar, ver lá, conferir os kits de Natal, tá bom? E já peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, que, como quase sempre, né, eu geralmente faço esse primeiro pedido para vir à revista. Nessa caixa aqui só tem dois produtinhos que são encomenda de cliente, mas todos os outros produtos eu pedi pra fechar o pedido pra vir à revista, tá bom? Então vamos lá! Gente, dessa vez tô usando o esmalte da Natura, esse aqui que eu tô usando é o Montanha, e daí eu apliquei uma cobertura fosca, mas também que não tá mais tão fosco, não ficou nem lá nem cá, mas é ele. E vou abrir aqui com vocês. O ciclo 15 eu achei legal, mas como eu tô dando uma segurada no estoque, por exemplo, tinha alguns itens na oferta, com certeza, assim, com uma promoção muito boa, mas, por exemplo, o Luna Confiante, eu distribuí a amostra e nenhum cliente se interessou, então não comprei, tá? Vocês podem ver que não vai ter nenhum item da capa aí, por exemplo, né? Então eu fui focando realmente no que a longo prazo, pelo menos eu sei que vende. Gente, vamos lá! Esses dois produtos aqui são a encomenda da minha cliente, ó, refil do shampoo e refil do condicionador mamãe e bebê, certo? Daí eu comprei bastante amostra, gente, foi assim, ó, eu lembro que eu comprei bastante amostra, e daí um trio de amostra foi troca de 80 pontos, sabe? A cada 80 pontos você faz uma troca, e por eu ter comprado um caiaque urbe, é isso? Acho que é isso, por eu ter comprado um caiaque urbe, e veio a amostra do caiaque urbe. E daí todas as outras amostras foram compradas, tá bom? Comentei com vocês várias vezes também nos últimos vídeos de Open Box que eu dei uma caprichada aí pra comprar mais amostras e distribuir aos meus clientes, tá bom? Então eu comprei a amostra do caiaque vital, se você quer link, gente, tem link lá na revista Minha Natura do Ciclo 15 e na minha Natura do Ciclo 14 também, se eu não me engano, tá o link, tá o código das amostras, tá bom? E também gravei um vídeo fazendo, assim, primeiras impressões com esses produtos novos que chegaram. Então lá no vídeo de primeiras impressões eu experimento caiaque vital, luna confiante, Ecos Ixpink, Egeo Beat e Egeo Hit, então confere lá se você ainda não viu. Aqui eu comprei luna confiante, Aqui mais caiaque vital Aqui o caiaque urbe que eu ganhei por conta de ter comprado a colônia E esse aqui acho que foi alguma coisa de troca também, eu lembro que tem mais uma amostra, é, tá aqui, ó Eu acho que de 80 pontos Foi a amostrinha do Ecos, que deve estar em algum lugar a última, aqui, ó Eram Ecos Andiroba, que é maravilhoso, opa, desculpa, esbarrei em vocês Um Ecos Castanho e um Ecos Tucumã, e esse aqui acho que veio de vir mesmo, sabe, o essencial, o de Vanilla E daí tinha alguma campanha lá da Natura também, que eu não lembro o que que era Que passando pedido ganhava uma caixinha com dois sabonetes todo dia, flor de lias, certo? Ah, gente, deixa eu só compartilhar aqui uma, mais um desabafo mesmo, isso aqui eu fiquei chateada É, validade 4 de 2024, tá, geralmente vocês me perguntam quando é item que não tá na revista Eu lembro que nesses últimos dias a Natura fez um super empório, né E eu lembro de eu colocar muitos itens na sacola Mas pra eu conseguir fechar esse pedido aqui e vir a revista do ciclo 17 Eu lembro que o ciclo abriu na sexta-feira e eu só fui conseguir colocar revista A revista só ficou disponível na outra quinta-feira E nisso que eu fiquei esperando quase uma semana, todos os itens do empório foram perdidos Então, assim, eu queria muito ter comprado hidratante do Águas Lira Eu queria muito ter comprado outros produtos Eu lembro que tinha conjuntinho de sabonete Ecos, assim, de kit especial que é maravilhoso Eu senti muito, assim, mesmo de não poder ter fechado o pedido antes Pra aproveitar o empório por conta de não ter a revista E pra mim ia pesar demais fazer um pedido só com o empório e depois fazer um pedido só pra vir a revista Aí não dá pra, né, gente, se endividar dessa maneira, não é mesmo? Então, tive que optar aí da preferência pra revista Bom, gente, como tava na oferta, eu pedi um caiaque urbe Na verdade, eu pedi ele mais por conta da pontuação, tá? Claro que eu não compro produto só por conta da pontuação Mas o caiaque urbe é um perfume que, por exemplo, meu marido usa Eu sei que se empacar aí, meu marido vai usar Porque os caiaques estão empacados aqui comigo Eu não sei o que tá acontecendo Ah, eu lembro que no empório, a única coisa que eu consegui comprar Foi esse aqui, ó Hidratante para os pés Ecos Castanha Esse aqui é aquela embalagem comemorativa Ó, uma embalagem comemorativa pra quem ainda não viu Apesar que no ciclo 17 vai vir uma oferta excelente Que eu acho que o preço fica até melhor Tá? E a validade é 2 de 2023 Os cremes Ecos não, assim Eu tenho alguns no estoque com uma validade bem próxima Então tem que tomar cuidado E pedi dois Ecos Castanha de 40 gramas pras mãos Ecos Castanha, assim, pra mim, de hidratante pras mãos é o que mais vende E é realmente, assim, maravilhoso, né, gente? Esplêndido Ele é cheiroso E hidrata demais sem deixar aquela pele melecada A validade desse tá pra 2 de 2023 Tá uma data boa, hein? Quando tá, claro, 2021 ou 2022 Eu já fico meio esperta Mas 2023 tá um pouco mais confortável Gente, eu pedi aqui 6 caixas de sabonete Ecos esfoliante Porque da linha Ecos é a que eu mais vendo essa esfoliante aqui, tá? Meus clientes gostam mais desse que vem todos esfoliantes mesmo E normalmente no Natal eu vendo bastante dela pra minha família Então vem minha mãe, minha irmã comprar sabonete pra minha mãe Eu sei que minha mãe gosta Eu vou dar pra minha mãe, eu sei que minha mãe gosta O pessoal sabe que eu gosto também Então eu sei que é muito bom ter no estoque Porque o pessoal aqui em casa, né? Aqui em casa, vou dizer Aqui na minha família Gosta bastante Então compra pro outro e tá tudo certo E, gente, coisa mais linda, né? Vamos dar um zoom aqui Dar uma valorizada no sabonete O de açaí vem com umas sementinhas bem pequenininhas Esse segundo aqui é de andiroba As sementes são médias Pitanga vem com a semente da pitanga mesmo, né? Tamanho natural E maracujá também Ai, gente, que delícia esses sabonetes, não? Maravilhosos E pra quem for me perguntar Validade 5 de 2024 Tá bom? Então foram seis caixas desse Daí eu pedi esse aqui Que vai ser mais pra mim Eu confesso, viu, gente? Porque de todos os sabonetes Ecos O meu favorito mesmo, em primeiro lugar É o Ecos da açaí E daí nesse ciclo Como teve o retorno do Ecos da açaí Tinha esse aqui Que é um conjuntinho, né? Que vem, tá vendo? Esse aqui é um esfoliante Esse aqui Acho que é um sabonete normal Esse aqui é normal E esse aqui é esfoliante Então são dois cremosos e dois esfoliantes E pra mim O cheiro do Ecos da açaí é maravilhoso E dá pra você E pra você que é consultor Ou mesmo o cliente que está me assistindo Dá pra montar conjuntinho Você não precisa dar os quatro Pra mesma pessoa Você pode montar um kitzinho de Ecos, né? Pega um hidratante de mãos Com um hidratante normal E um sabonete, enfim Outro item Que eu comprei Que eu aproveitei Que estava na oferta Foi o desodorante Rolão Caiaco tradicional Tem bastante cliente meu Que compra também Compra assim, tipo Ah, você tem aí? Tô indo buscar Sabe? Mais ou menos isso Que é um item que Quando acabam Meus clientes geralmente querem E assim Tinha kayak tradicional feminino Acho que o kayak pulso Ou urbe também na oferta Enfim Mas o que eu mais vendo É o kayak tradicional Então foi ele que eu peguei Então a cada quatro O preço sai melhor Portanto comprei oito Dá pra vocês verem aqui Aqui Deixa eu puxar A minha líder Ela faz campanhas Pra quem passa pedido Com crer pra ver Confesso, né? É um É uma falha minha Eu deveria comprar Mas crer pra ver Enfim Eu não compro tanto assim, tá? Mas aí ela tá fazendo Na campanha de sorteio Enfim Só que você tem que colocar Um item de crer pra ver Por pedido Ou pelo menos Uma vez por mês Enfim Eu pedi a sacolinha Que sai a quatro e pouco Lembrando que crer pra ver O lucro é revertido Para o projeto, né? Para esse movimento Super interessante aí Então o valor Que tá na revista É o valor que a gente paga mesmo E pra encerrar Eu comprei uma caneta só Gente, essa caneta Eu já falei um milhão de vezes Sobre ela, né? Se eu não me engano No vídeo que eu gravei Da revista do ciclo 17 Comentei Sobre a A qualidade dessa caneta Preta delineadora Aqui de Una E ela realmente é muito boa Tá num preço maravilhoso Acho que R$29,90 Eu só não comprei mais Porque eu fico com medo De secar Eu sei que seca Se a gente deixar destampado Porque eu já sequei uma Sem querer Porque caiu a tampa Eu tava na pressa Saí e larguei a caneta destampada Voltei e tava assim Em cinzinha Não era nem preto mais Tá bom? Então assim Eu tenho um pouco de receio De deixar no estoque secar Porque a minha ainda tá boa Enfim Eu falo demais, né? Tá mesmo, gente? Eita, lelê Mas é isso Se de repente eu fizer Um próximo pedido Pode ser que eu peça mais Mas a princípio Pedi só uma Tá bom? Então é isso, gente Espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado do vídeo Deixe o like se você gostou Eu tô gravando esse vídeo No domingo Mas amanhã, dia 23 de agosto É meu aniversário Então eu fico meio agitadinha Eu fico animada Quando me aproxima Meu aniversário Eu sempre comemoro mesmo Sabe? Eu sempre sou muito grata Quando eu faço aniversário Mas que a gente fique mais velho Mas eu penso Sempre que A gente teve oportunidade De viver mais um ano Sabe? Então Independente Acho que da idade Que eu vou fazer Espero que eu sempre continue Agradecendo E sempre comemorando Mais um ano de vida Tá bom? Então tô meio agitada E sempre assim mesmo Não é mesmo? E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Um abraço Boa semana Até o próximo vídeo Beijo Tchau, tchau